Aô moçada, um abraço pro Eduardo Costa, todos os frequentadores do Zona do Brasil, menino. Põe mais uma opinha aqui na minha mesa que eu tô a fim de beber hoje, vou encerrar a boca toda na mira de cachorro, vamo lá. Chora, viola, bota, menino. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdida em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdida em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado, eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdida em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, 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 não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, 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 não importa o que você fez no passado, eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, 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 não importa o que você fez no passado, eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. É de madrugada. Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido. E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos. Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Nem batido com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Nem batido com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora. Tô chegando e já vou indo, vou ficando e tô saindo. A minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo. Entrega essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar. Se é tarde demais. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim. Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim. Sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Tô chegando e já vou indo, vou ficando e tô saindo. A minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo. Me entrega essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar. Se é tarde demais, melhor dizer adeus. Pra quem viver sofrendo assim. Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim. Sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim. Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus. Sinto que você está dividida entre ele e eu. Não sabe o que é melhor pra sua vida. Não sabe o que é melhor pra sua vida, se ele ou eu. Eu não sei o que é melhor pra sua vida. Eu não sei o que é melhor pra sua vida. Eu não sei o que é melhor pra sua vida. loucura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu, diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora, eu só te vi, porque se eu tenho que lhe adorar, esse alguém sou eu. Chora Viola! Se ele tem seus beijos e carícias, também tenho eu, se ele chora quando está sozinho, também choro eu, eu acho que devemos dar um jeito, nessa situação, dois amores dentro do seu peito, e um só coração. Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele, o que me faz pra que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu, diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora, eu só te digo que se tem um que lhe adora, esse alguém sou eu. Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele, o que me faz pra que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu, diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora, eu só te digo que se tem um que lhe adora, esse alguém sou eu.